Pessoal, então o meu nome é Tatiana Lumberg, eu tenho 44 anos, eu trabalho num escritório de engenharia já faz oito anos e divido a rotina de treinos entre o trabalho, a minha casa, eu comecei a treinar o boxe faz uns dois anos e meio quando eu comecei eu não sabia o que era um jab, eu vim, comecei a treinar eu sou muito, eu me cobro muito, eu tenho que levar tudo à perfeição e sou muito competitiva também eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje então quando a gente começou foi bem puxado, o Márcio sempre foi muito exigente ele busca, ele cobra a gente até a perfeição e eu comecei a pegar o gosto eu gosto de praticar esportes da vida toda, eu comecei fazendo caminhada faz muitos anos e fui evoluindo de um esporte pro outro, fazendo jump, fazendo corrida, sempre eu fiz alguma coisa até chegar no boxe, que foi onde eu não consegui largar mais e te dá vários benefícios, tu emagrece, tu tem disposição, tem vários benefícios o campeonato ele é a semana que vem, já, no dia 13 de agosto ele é em esteio, no sábado, a pesagem é as 4 horas da tarde a gente então tem que estar lá pra fazer a pesagem as 4 horas, entre 4 e 5 horas e tem que chegar lá com o peso certinho, porque se não tiver com o peso certinho tu é desclassificado na hora, então eu já atingi o meu objetivo, já cheguei no meu peso então agora essa semana é só correr e treinar e manter então nisso a parte que tava me preocupando mais, tá tranquilo ele é um campeonato sul brasileiro, ele abrange o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e tem algumas cidades do Uruguai também, que vão participar vale título, né, medalha pra vencer, pra campeã no caso, né eu quero muito esse título, que não é só chegar lá e lutar, não é um trabalho que é desgastante é forte, tem que juntar ele com toda a rotina, pra não deixar faltar nada em casa pra não deixar faltando trabalho, pra dar o máximo aqui embora, embora esteja me desgastando bastante, sabe é uma coisa que me faz bem, me faz muito bem e me faz bem cuidar de todo mundo e cuidar de mim gosto muito do meu trabalho, gosto de cuidar da minha família e gosto daqui todo mundo dá conta, não é difícil o meu conselho é assim, ó, tira uma horinha pra ti uma hora só, que vai fazer toda a diferença na vida aquela hora que tu chega, que eu chego aqui, que eu desligo do trabalho eu desligo das preocupações e eu me dedico aqui, quando eu volto eu tô renovada me mudou fisicamente, mudou muito, mudei muito e eu tinha, eu era uma pessoa muito estressada, que focava demais nos problemas eu tive depressão e eu acho que tudo isso vai te mudando o teu jeito de ver o lado negativo e tu vai procurando ver o lado positivo a tua mente vai trabalhando, sabe as coisas boas vão pesando mais isso aconteceu comigo e eu vou dar o meu melhor nós queremos esse título